Na época eu colava em quermesse, eu tinha o maior medo de dar uns caras Ah, não sei o que lá, meu morte ali Ah, vou colar nesse bagulho não, mano Eu achava que era um clima pesado É, não ia para as quermesses, tá ligado? Ah, 17, 18, assim, para 19 Mano, todo final de ano, quando a gente passava na quebrada A gente tinha um amigo Tem ainda, né, que ele estava vivo, o Afrânio Mano, era a gente falar, vamos dar um rolê Todo rolê a gente ia correr de tiro, velho O cara parecia uma máquina de encrenca Imagina você morar na quebrada E chamar Afrânio, velho Já tá sendo zoado Olha ali, mano Mano, ó, a gente saia da escola Mano, é mó treta, mano Imagina você chamar Afrânio na quebrada, você vai arrumar treta todo dia, mano Sim Ele tinha as armas já Ele era, não, ele arrumava, mano Ele folgava, parecia que os caras, tipo assim Tinha um imã pra treta Tipo, mano, tinha que sair correndo Ah, escadão não sei o que, ele passava gritando na rua Os caras já olhavam, mano, gritando na minha Ah, não sei o que, os caras, corre E você com ele? Mano, eu com ele, velho É muito engraçado Ele tá contando uma outra história na cabeça dele Ele tá fazendo um filme Umas quatro, cinco, tá ligado? Produção, põe um filme do Kamau aqui, ó Tem como ligar o wi-fi aí Então o rolê de quebrada era um bagulho que, tipo assim A gente fazia os rolês, mas não se dava muito bem Porque também não era muito malandrão, não era de chapar E aí a gente ficava meio fora Então, quando eu comecei a fazer rap Na real, a rima de improviso foi um bagulho que eu vi que tinha mais a ver comigo Uh-huh E aí a gente ficava meio fora E aí a gente ficava meio fora